Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre a parceria com o MEC e o Instituto Maurício de Souza para Educação Cidadã nas Escolas. Confira. A gente iniciou esse projeto em parceria com o Instituto Maurício de Souza em 2008 e passamos a partir desse projeto, nós atingimos durante esses 10 anos 700 mil crianças, onde nós trouxemos para essas crianças conceitos de ética, de interesse público, de cidadania. Isso restou demonstrado nas escolas uma melhoria, as crianças passaram a participar mais da escola, cobrar um pouco mais, exercer seu papel, aprender um pouco sobre cidadania, exercer seu papel de fiscal na escola, ver o interesse, ver que aquele dinheiro que o mantém na escola é um dinheiro público, fruto dos impostos. E a gente verificou que isso era um caminho positivo. Então fechamos uma parceria com o MEC esse ano, para que a gente pudesse expandir esse projeto, levar para todas as 48,6 milhões de crianças. Então é o projeto que nós estamos tocando. Ele traz uma parte bem lúdica que facilita o aprendizado com a turma da Mônica e nós esperamos mudar a cultura do país e criar um país mais ético, mais cidadão, que isso contribui para o crescimento do nosso país e esse é o grande objetivo do nosso projeto. Legenda Adriana Zanotto